Olá, eu sou o Matheus, sou encaderrando aqui da escola e o tema da aula de hoje são padrões no marmorizado. Antes de começar essa aula, eu vou dar alguns pontos aqui para você saber o que é que vai vir aí pela frente. Eu vou dividir essa aula em basicamente três pontos. No primeiro ponto, eu vou contar um pouco da história dela, dos padrões no marmorizado. No segundo ponto, eu vou falar para quem é essa aula. Eu já te adianto que é bom você já ir pensando por que você quer assistir essa aula. E nessa terceira parte, eu já vou mostrar os padrões e vou mostrar na prática como aplicar eles no seu papel. Os padrões foram resultados de estudos de Richard Wolff. Ele foi um bibliotecário que focou seus estudos em marmorização e produziu alguns livros e em um deles ele catalogou alguns vários marmorizados e neles continham padrões. Ele colocou o nome desses padrões e são conhecidos até hoje. E meio que esses padrões se entrelaçaram com o marmorizado, viraram quase que uma coisa só. Se você fala de marmorizado, você sempre vai lembrar desses padrões como base. E hoje, pessoas se inspiram nesses padrões para replicar em seus trabalhos ou então para ter como base, para incluir formas abstratas ou combinar com outros padrões, dando infinitos resultados diferentes. Quando eu comecei a marmorizar, eu focava muito nesses padrões. Eu tinha eles como base, tentava replicar e tentava fazer novas misturas, enfim. Mas era bem no início da marmorização, então eu não tinha nem a base para começar a marmorizar. E eu me perdi muito nesses estudos, deram muito errado, porque eu não tinha nenhuma base de marmorização. E eu estou dando o que eu queria ter encontrado há anos atrás, que é uma base, primeiro, para depois você focar nos estudos desses padrões e desenvolver infinitas possibilidades com esses padrões. Nesse tempo, eu também não sabia quem documentou e tornou os padrões conhecidos. Em um dos meus estudos, eu descobri a história de Wolf e me interessou bastante, porque eu entendi que ele documentou todo o processo dele com experimentações e foi documentando tudo isso em um caderno e daí saiu o livro dele. E isso me inspirou também a documentar meus estudos e minhas receitas, começar a criar um caderninho só para marmorização. E, dito isso, eu indico você a fazer isso também, se você está começando, você anota tudo em um caderninho e já ia documentando o seu processo, o que deu certo, o que deu errado. E se você já tiver um caderno desse, ou se está anotando agora, marca a gente aí no histórico, que eu vou gostar de ver esse caderninho com várias informações. Nessa aula, eu vou te mostrar e ensinar na prática quatro padrões clássicos da marmorização, que o Wolf catalogou. E se você tinha alguma dúvida, ou então não sabia de nenhum deles, você vai sair dessa aula satisfeita. Uma observação, essa da prática, é que você tem que ter dominado a sua receita de tinta e CMC, então, para que sua tinta consiga flutuar bem sobre a superfície, que ela se expanda bem, e daí você consiga replicar esses padrões. E se você ainda não chegou nesse passo, eu indico que você faça isso, e só depois tente reproduzir esses padrões, para que ocorra tudo bem com o seu padrão e seu papel. O primeiro padrão é o Turkish Stone, ou padrão turco. Você também pode achar ele como Stone. Ele é basicamente o mais antigo e o mais conhecido padrão. Ele consiste em pingar as gotinhas de tinta sobre a superfície, e você vai adicionando mais cores e vão formando padrões exatamente como uma pedra de mármore. Ele foi meio que fundou o nome de marmorização e a base para todos os outros padrões. Nesse padrão, use no máximo cinco cores. Você pode mesclar entre cores quentes e frias, fazer combinações entre elas, enfim. Mas eu indico que você use no máximo cinco, para que a superfície do seu CMC não fique muito sobrecarregada, e que você consiga replicar um padrão perfeito. O segundo padrão é o Back and Fort, ou Vai e Volta, então também conhecido como Pluma. Ele começa com a base do Turkish, do padrão turco, e você vai fazer movimentos com um palitinho de Vai e Volta na horizontal e na vertical. Isso vai formar um padrão com... Tem gente que chama de pluma, tem gente que chama de seta, mas eu prefiro Vai e Volta. E ele segue a mesma base do padrão turco, com a limitação de tinta de cinco cores no máximo. O terceiro padrão é o Zebra, que ele começa com o padrão turco, e depois você vai para o Back and Fort, ou Vai e Volta. Só que um detalhe, você vai fazer o Vai e Volta com uma leve mexida na mão. Você vai dar um movimento a mais nesse marmorizado. Após isso, você vai escolher um padrão. uma cor de preferência, uma cor só, e vai pingar algumas gotas em cima desse padrão, e vai dar o padrão Zebra. O quarto padrão é o Spanish Wave, ou onda espanhola. Ele é um dos que eu mais gosto de fazer. Ele, na verdade, é uma variação de um padrão em que você pode fazer qualquer padrão e aplicar Spanish Wave. O que diferencia é a forma de colocar o papel, onde você continua tendo a calma para pôr o papel em um movimento uniforme e único, mas, ao mesmo tempo, você tem que mexer sua mão para formar leves ondas no seu gel. O seu papel vai capturar esse movimento e fica um efeito muito bonito e difícil de se conseguir, mas vale a pena as tentativas. Espero que tenham gostado da nossa aula. é um mundo enorme de possibilidades e que não estava bem explicado em nossa língua, e com muito pouco conteúdo sobre. Também quero saber se foi útil para vocês, então mandei um e-mail com atividade prática para você pôr seus conhecimentos obtidos aqui em ação. Quero ver você expondo em prática e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu já gravei isso aí, tá forçando o negócio, entendeu? A natureza dizendo que não é pra fazer de novo.